Música Entre o fim do mundo e o fim do mês Entre a verdade e o fato e o leis Entre os outros e vocês Eu me sinto um estrangeiro Passageiro de algum trem Que não passa por aqui Que não passa de noção Eu me sinto um estrangeiro Passageiro de algum trem Que não passa por aqui Que não passa de noção Música Entre mortos e feridos Entre gritos e gemidos A mentira e a verdade A solidão e a cidade Entre um corpo e outro Da mesma bebida Entre tantos mortos Com a mesma vida Eu me sinto um estrangeiro Passageiro de algum trem Que não passa por aqui Que não passa por aqui Eu me sinto um estrangeiro Passageiro de algum trem Que não passa por aqui Que não passa de noção Entre americanos e sociéticos Negos e troianos Entre arano e sarano Sempre os mesmos planos Entre a minha boca e a tua Há tanto tempo Há tantos planos Mas eu nunca sei Pra onde vamos Eu me sinto um estrangeiro Passageiro de algum trem Que não passa por aqui Que não passa de noção E eu me sinto um estrangeiro Passageiro de algum trem Que não passa por aqui Que não passa por aqui Passageiro de algum trem